E a polícia militar de Coapiaçu recuperou um caminhão furtado de uma transportadora e toda a carga avaliada em um milhão de reais. Os policiais estavam fazendo buscas depois do furto quando encontraram as mercadorias em um galpão dentro de uma chacra. Um homem suspeito de receptar a carga foi preso em flagrante. O veículo foi encontrado em uma estrada de terra ainda com parte da carga. Foram recuperadas TVs, caixas de som e muitos outros eletrônicos. Outros três homens suspeitos de envolvimento com esse crime também foram presos. As investigações continuam.